É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018. Estamos aí nessa reta final, trazendo aqui novamente Luana Lima, né? Candidata a deputada distrital pelo PRB do Distrito Federal. E Luana está aqui hoje pra ajudar a finalizar, né? As propostas das mulheres aí nessas eleições de 2018. E a Luana vai ter 40 minutos aí pra falar, né? Pra deixar o recado pra você aí, eleitor e eleitor aqui do Distrito Federal. E também a Luana vai estar deixando um recado aí pro Brasil, pro mundo, né? Que essas eleições de 2018 não foi fácil pra mulher, mas a mulher não desistiu. Então a Luana vai poder falar um pouquinho aqui dessa experiência dela como candidata a deputada distrital. E também, né, já deixar uma mensagem final aí pelo PRB do Distrito Federal, Mulheres Candidatas. Seja bem-vinda, Luana, ao programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. Eu já quero te fazer um convite, viu, Luana? A Luana será a representante do Mulheres em Foco Estrutural, ok? Topa? É um desafio aí pra que a Luana represente aquela cidade no programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. Trazendo mulheres, tá? Artistas da cidade, trazendo também projetos sociais da cidade pra vir falar aqui como que a gente pode realmente ajudar as nossas mulheres do Distrito Federal. Seja bem-vinda, Luana, ao programa Mulheres em Foco. E fique à vontade pra deixar a sua mensagem, seu recado e falar das suas propostas, do seu número. E peça o seu voto, que você é merecedora, viu, Guerreira? Obrigada. Bom dia, pessoal. É com grande alegria que eu estou aqui hoje pra falar um pouco mais dessa caminhada. Agora a gente tá num momento da reta final. Eu preciso que você dê as mãos comigo e vamos juntos fazer essa corrente do bem na busca do voto. Eu preciso da ajuda das pessoas pra que possam estar comigo, pedindo o voto do vizinho, da tia, da amiga, da prima, mostrando que as mulheres podem estar onde elas quiserem. Nós, mulheres, podemos estar na política, podemos estar nas passarelas. Não é porque a gente tá acima do peso que a gente não pode se amar e não pode se gostar. E a gente pode estar em todos os lugares. E nessa reta final eu quero contar com você, junto comigo, por mais educação e igualdade, por melhorias no nosso Distrito Federal, com gente que realmente queira representar o povo e que tenha propósito e que apresente propostas pra melhoria do nosso Distrito Federal, que hoje está abandonado. É isso aí. Mas, Luana, tem soluções aí pra cidade estrutural, Luana? Como que está o seu trabalho lá na cidade estrutural? Como que você avalia a participação da mulher na política? Fala aí um pouquinho também, né, como que foi a sua participação nessas eleições de 2018? Como você trabalhou, né? Quais as dificuldades que você encontrou? E o que a gente pode melhorar aí nas próximas eleições? E caso você seja eleita, né, como que você vai trabalhar em prol das mulheres? Isso. Hoje a gente sabe da questão da crescente da violência contra a mulher. A gente passa... A gente tem que discutir políticas públicas voltadas pra esse assunto. Não só... Não é só num lugar. A gente vê que a crescente é no DF inteiro. A gente sabe que as mulheres precisam de trabalho e que elas não conseguem esse trabalho, que elas precisam de creche e a gente vai lutar por esse motivo. Eu sou moradora da 26 de setembro, né? Mas estive na cidade da estrutural. Quando a gente entra numa campanha, a gente entra pra representar o DF inteiro. E eu tô trabalhando forte, pesado, em Ceilândia, que é onde eu dou aula, é onde eu acredito na educação como o principal fator de transformação. E eu quero fomentar isso, porque a gente precisa de investimentos na questão da educação. A gente precisa de investimentos na questão... Na discussão de políticas públicas voltadas pra proteção da mulher. E eu vou trabalhar nisso arduamente. Vai ser uma coisa que eu quero fazer muito. Então, como moradora da 26 de setembro, não tem como a gente não lutar pela nossa moradia, porque não tem coisa pior do que você sair da sua casa de manhã e você ficar na insegurança de você voltar e não encontrar a sua casa. Então, eu quero lutar junto com a população, por melhorias para a população. E especialmente nesses casos, que é onde eu vejo a maior dificuldade, que é porque as mulheres não encontram, não tem lugar para deixar seus filhos, as mulheres não têm investimento no empreendedorismo e a gente precisa disso. A maioria das mulheres de Vicente Pires são empreendedoras, têm o seu negócio próprio. E a gente não tem investimento nessa área do empreendedorismo. E a gente precisa aumentar esse investimento e buscar melhorias, porque se a gente não buscar essas melhorias, elas não vão chegar. É verdade. Para buscar essas melhorias, nada melhor do que uma mulher, igual ela falou. Ela quer sair e saber que vai poder voltar para casa. E ela também quer o quê? Que a assistência chegue para a comunidade, para facilitar a vida das mulheres e das nossas crianças. Porque a gente vê lá a questão da estrutural. Quantos alunos têm que pegar um ônibus? Ou aqueles ônibus escola leve para tão distante, que já chegam tão cansados. E viram uma bagunça na vida da família, né? A dependência dessas políticas do governo aí, mal feita, porque o que se gastasse poderia estar construindo mais escolas, né Luana? Uma coisa que eu vejo muito é que os políticos, na 26 de setembro principalmente, eles nunca aparecem. Eles vêm a cada quatro anos visitar 26 de setembro. Nós passamos quatro anos com estradas colocando em risco a vida das crianças nas escolas e os políticos nem sequer apareceram. Agora que a gente chegou na reta final e que estão querendo o voto do povo, já estão lá querendo enganar a população e pedindo o voto novamente. Mas pensar nas crianças que precisavam ser transportadas em segurança para a escola, porque é um direito da criança, né? O direito à moradia é um direito que a gente adquiriu. E os políticos, eles esquecem que eles são funcionários do povo, né? Eles têm que entender que político trabalha para o povo e não para o interesse próprio. A política hoje em dia, ela precisa de renovação, porque a gente precisa resolver essa questão de que, da troca, do favorecimento, essa política velha em que tudo é troca, né? A gente precisa de renovação, de gente que tenha compromisso com o povo, que trabalhe com ética, com transparência, para que resolva os problemas da população e não os seus interesses próprios, né? Porque o político está ali para representar o povo. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal. Eu quero deixar um recadinho aqui para você. Alguns homens vieram aqui no programa Mulheres em Foco, e você pode avaliar, né, se esses homens realmente eles têm esse olhar feminino. Então, algumas pessoas às vezes falam assim, Kátia, eu acho que aquele homem ali não representa muito bem a mulher, não. As palavras que ele falou, da forma que ele expressou, mas o programa Mulheres em Foco é isso. A gente faz esse bate-papo, esse diálogo natural, sem perguntas elaboradas, deixando que a pessoa fale, né? Então, o que ele vai falar é o que você, eleitora e eleitora, vai avaliar, né, não, Luana? Porque o importante é deixar o candidato falar. Eu acho que coisas muito elaboradas, né, eles estudam. E aqui o programa Mulheres em Foco, ah, o que eu vou falar aí? Você vai falar o que você quiser, né? Da forma mais natural, você tem todo o tempo para falar. Homens que estarão participando com mulheres aqui no bloco, porque a gente vai perceber se ele realmente tem esse olhar feminino, né, Luana? Você acha importante que os homens continuem vindo aqui no programa Mulheres em Foco? Eu acho importante, sim. Eu acho que a gente precisa entender que não é uma competição entre homens e mulheres. Os homens, eles têm que trabalhar em prol de tudo. Não é só do homem, só da mulher. A mulher tem que trabalhar em prol de tudo também. Não é só da mulher. A gente tem que olhar para todos. Mas eu acho importante essa participação, até mesmo para a gente conhecer melhor o que eles têm a nos oferecer, o que eles têm a nos mostrar, né? Porque é importante que a gente saiba ouvir, né? É muito importante que a gente saiba ouvir e conhecer melhor. Hoje em dia, gente, a importância do voto, ela é muito grande. O voto é a transformação dos próximos quatro anos. Então, se você pesquisar o seu candidato, as propostas do seu candidato, você parar, você analisar e votar com consciência, a gente vai ter uma diferença aí nos próximos quatro anos, né? E é importante ouvir os homens também. Tem que ouvir, não tem como. Assim, teve algumas resistências, né? Quando eu coloquei o primeiro homem no programa Mulheres em Foco, candidatas, que foi o candidato, né? A reeleição ao Senado aí, o senador Cristóvão. Muitas mulheres criticaram, falaram, não, mas se vocês não começarem a ouvir o que eles pensam, né? E do lado de uma mulher, né? E o que as mulheres falam daquele homem? Então, é importante a gente pensar nessa construção aí, né, Luana? Com certeza. Porque nós precisamos, né, dos homens que vão ser eleitos aí, então as mulheres vão precisar. E os homens também vão precisar das mulheres que forem eleitos. É verdade. Então, vamos começar a ter um diálogo aí mais saudável, né? Sim. E faltando também para o olhar feminino, mas a gente pede aqui. Você que está do outro lado, vote consciente, vote em mulher, né, Luana? Vote em mulher. As mulheres precisam entender que política não é uma competição. A gente, nós mulheres, a partir do momento, nós somos maioria, a partir do momento que nós mulheres entendermos que não é uma competição e que nós estamos juntas para dar as mãos e trabalharmos juntas, nós faremos a diferença, né? Nós, mulheres, somos maioria. A gente pode mudar a visão, o momento político, né? Então, se nós entendermos que isso não é uma competição e que a gente está aqui para nos unirmos em prol do mesmo ideal, a gente vai conseguir fazer mudanças que serão inacreditáveis. É isso aí. E Luana, né? Luana Lima, candidata a deputada distrital do PRB do Distrito Federal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, deixasse o recado aí para os eleitores. Como vai ser sua atuação na Câmara Legislativa do Distrito Federal em defesa do direito de todos e todas, né, Luana? Isso. Como que você vai atuar lá dentro da Câmara Legislativa, junto com a comunidade? Como que você se imagina sendo eleita? Qual vai ser o seu trabalho junto com a comunidade? De que forma você vai chegar para a comunidade? Como que você... Imagina você dentro da Câmara Legislativa? Nós sabemos que um deputado, ele é o representante do povo direto, né? Então, para representar o povo, você tem que estar com o povo do seu lado. Você tem que estar junto da comunidade, ouvindo o que eles precisam e conhecendo. Uma coisa que eu sempre digo é que, para você escolher o seu representante, ele precisa conhecer a realidade da sua vida. Ele precisa conhecer a UPA, que não tem atendimento. Ele precisa conhecer as escolas degradadas. Ele precisa conhecer as mulheres que estão sendo espancadas, as necessidades dos idosos, as necessidades dos portadores de deficiência. A gente fala muito sobre o atendimento de pessoas com necessidades especiais e de idosos. Hoje, vendo uma entrevista, eu vi que a maioria das pessoas que sofrem acidente de carro são idosos. Essa semana, aqui em Ceilândia, eu parei na faixa de pedestres e tinha um senhor atravessando a rua. E ele estava com muita dificuldade de acessar a rampa ali da faixa de pedestres. A rampa da faixa de pedestres, que tinha que ser acessível, que tinha que ser de um acesso rápido. E ele, com toda dificuldade do mundo, não conseguia. A gente está passando por um momento em que as pessoas estão vivendo mais. E as pessoas não estão se preocupando com isso e melhorar isso. Então, eu, na Câmara Legislativa, vou estar junto do povo, ouvindo o povo, trabalhando para o povo. E eu quero o povo junto comigo, porque as melhorias serão para eles. Então, eu vou estar sempre junto do povo, trabalhando na melhoria para eles. É, e é importante a participação dos candidatos eleitos dentro das comunidades, porque quatro anos, a comunidade fica lá, quatro anos abandonada, não vem uma escola. Por quê? O candidato nunca foi lá, né? Nunca foi. Às vezes não sabe, mas vocês até hoje não têm uma escola. Mas, se não têm, é por quê? 26 de setembro precisa de regularização, não é isso? Para conseguir essas melhorias para lá. E como que está a situação da 26 de setembro? Tem um olhar aí para o futuro melhor, para 26? Você sabe como é que está a história aí de regularização? Olha, regularização é uma questão que é muito difícil de se comentar. Assim, a gente busca melhorias, a gente tem essa luta, a gente vai lutar para que não aconteça derrubadas com arbitrariedade, a gente vai buscar melhorias para a 26, mas a 26, ela depende muito da questão do governo. Então, eu sempre digo que um candidato, um governo bom, ele precisa de um senador bom, de um deputado federal bom, de um deputado distrital bom. Então, a questão da 26 de setembro depende muito da questão do governo, né? Para que venha regularizar. Hoje, as crianças da 26 de setembro, elas estudam em Itaguatinga. Então, os ônibus buscam lá. A gente precisa de estradas melhores. Agora, mandaram arrumar em plena época de eleição. Passamos quatro anos com ônibus atolado, a população, a comunidade fazendo vaquinha para arrumar a estrada do próprio bolso e não apareceram. Agora que a gente está na época de eleição, estão lá as máquinas trabalhando. Então, assim, lá na 26 de setembro, a gente precisa de uma escola, a gente precisa de creche, a gente precisa de tudo, porque a gente não tem nada ali na 26 de setembro. Então, a gente precisa de pessoas que realmente sejam comprometidas com aquele lugar. Não adianta agora, em eleição, ir lá e prometer mundos e fundos, igual eu estou vendo, e depois sumir os quatro anos e esquecer a comunidade. A comunidade é carente, a comunidade precisa ser enxergada. Então, nós precisamos aí que vocês, quando forem eleitos, que têm as pastas sociais nas mãos, né, não? A nossa Secretaria da Criança e do Adolescente, os CAIS, os COS, os CREAS, né, não? Mais próximos da cidade. Pode-se pensar em uma política aí para ajudar essas comunidades que têm que esperar a regularização, né, para ajudar as mães, colocando aí as mães crecheiras, né? Coloca as mães crecheiras nessas cidades que estão se preparando aí para ser regularizadas. Eu queria saber um pouquinho dos seus projetos, né? Você, enquanto candidata à deputada distrital, que, igual o pessoal fala aqui, o candidato, ele não pode promover, é, falar assim, eu vou construir uma creche, eu vou construir uma quadra poliesportiva, até porque o seu setor tem que ser regularizado. Mas a Luana pode, sim, deixar na verba para as cidades aí que já são regularizadas e pode tentar dar uma melhorada aí dentro das unidades, né, não? Então, vamos voltar ao olhar aí para as crianças do 27 de setembro, colocando aí mães crecheiras, mas eu queria saber dos seus projetos, enquanto candidata, o que é que você tem para oferecer aí para a comunidade? Então, eu, como vocês sabem, eu sou professora e sou modelo plus size. Eu já venho há bastante tempo trabalhando nessa questão das causas de empoderamento da mulher. E eu ouço muitos relatos no meu Facebook de pessoas que sofrem agressão física e psicológica. Então, um dos meus principais projetos para esse mandato eleita é buscar políticas públicas, desenvolver políticas públicas de apoio a essas mulheres. A gente sabe que já tem alguns atendimentos que são feitos, mas ainda é muito falho. Então, eu quero essa melhoria nessa questão do atendimento à mulher que sofre violência. A maioria das mulheres que sofrem violência hoje, elas não têm um trabalho. Elas ficam em casa, elas não têm onde deixar os seus filhos e não conseguem gerar uma renda para a sua casa. E muitas delas, muitos dos relatos que ouço, são das mulheres dizendo, mas como que eu vou sair desse lar se eu não tenho como sustentar a minha família, se eu tenho filhos? Então, a gente precisa ter seriedade no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essas mulheres, na questão da profissionalização, caso não tenham, na questão do empreendedorismo. Muitas dessas mulheres conseguem, algumas delas conseguem gerar o seu próprio negócio e não trabalham, porque elas não têm incentivo empreendedor. E a gente precisa disso. Então, o meu projeto, um dos meus principais projetos é voltado para essa questão da mulher, a questão de creches e do trabalho de políticas públicas contra essa violência. O outro é fomentar a questão da educação. A gente sabe que, hoje em dia, as escolas estão abandonadas e a gente precisa melhorar essa estrutura dessas escolas, oferecer melhores escolas. Eu ouço reclamação direto na questão da merenda, então a gente tem que fiscalizar e estar junto desse trabalho em relação a isso. E não vou abrir mão de trabalhar em questão da moradia. É uma luta que eu vou entrar com garra, porque se é um direito da população, um direito básico da população, a gente precisa correr atrás e representar o povo nessa luta. A gente precisa começar a movimentar, porque se não tiver uma pessoa para ir atrás, isso vai ficar lá na gaveta muito, muito, muito tempo. Então, igual a Luana falou aí, tem forma, sim, de ajudar essas comunidades que ainda estão em processo de regularização, levando a saúde da família. Saúde da família. A gente vem a questão da escola rural. Sim. A gente tem a questão da escola rural, que pode, sim, ser implantada. Porque a área agrícola pode, sim, ser implantada. Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita, mas a verdade é que os políticos, eles não querem entrar nessa questão da área irregular para não se comprometerem. Então, eles vão lá agora pedir voto, daqui uns dias, quando começar as derrubadas lá, que tiver mãezinha no meio da rua com o seu filho, e aí eles correrem na Câmara Legislativa para pedir apoio, eles vão virar e vão dizer assim, ah, não, é área irregular, eu não vou me meter. Então, aconteceu isso nos últimos quatro anos. A gente foi atrás da Câmara, dos deputados, para nos ajudar. Viraram as costas, porque eles não querem mexer nesse tipo de assunto. Porque eles acham que são invasores. Eu ouvi de deputado que eu votei na última eleição. Não meto nessa causa, vocês são invasores. Tá, se nós somos invasores, por que que, então, não desenvolveram um plano habitacional eficiente? Para regularizar a vida dessas pessoas? Então, assim, é uma questão de omissão do poder público. Eu vou te falar, né, quantos invasores rico tem ali no Vicente Pires? Quantos invasores rico, né, tem ali próximo à cidade estrutural? Então, é muito fácil falar de uma classe menos favorecida, né? Aí são invasores. Então, vamos pensar aí, você eleitora e eleitora, né, no que os candidatos falam aí. E tá aqui a Luana, candidata a deputada distrital, aí falando um pouquinho da 26 de setembro, né, que a 2670 é a famosa aqui na TV Estação 26, que vieram vários candidatos lá da área, né? E a Luana, como uma representação feminina, está colocando aí o olhar feminino sobre essa política nova aí de 2018. Luana, e como nós falamos aqui, né, pode-se levar o saúde para a família, pode-se levar as assistências sociais para dentro do 26 de setembro, podem ir trabalhar com amigas e empreendedoras, né? Quantas mulheres não podem abrir um salão em casa, né? Para que aqueles moradores não tenham que se deslocar, abrir um comérciozinho pequeno. Como que está essa situação dentro do 26 de setembro? Tem mulheres mesmo com esses empreendimentos lá, homens? Como é que está isso lá dentro? Olha, a questão lá do comércio, ela está muito boa. Hoje em dia, a gente já tem supermercados lá na 26 de setembro. A gente tem lojas de utilidades, salão de beleza, né? Então, assim, a gente tem lá na entrada o Mercado Paula, tem o Mercado Ipiranga, tem a Padaria Ribeiro, tem as meninas que trabalham com salão lá dentro. Então, hoje em dia, a gente já consegue encontrar um salão para você se embelezar. Tem acesso à depilação. Outro dia, eu vi uma placa lá de uma mulher que colocou de... Ai, meu Deus, como é o nome? De... De Tomassol. Ah, bronzeamento artificial. De bronzeamento artificial. Olha o papo de mulher aí, eu tô o papo de mulher. Bronzeamento artificial no 26 de setembro. No 26 de setembro. Então, você tem um bronzeamento artificial, você tem um salão de beleza para se arrumar. A mulherada lá, minha filha, a mulherada lá é chica, a mulherada lá é bonita. Tá vendo? A mulher empreendedora, onde ela estiver, ela ganha o dinheiro, né, Luana? É. Ah, nós temos entrega de pizza, gente. Olha aí, olha aí. Na 26 de setembro. Tu já recebeu pizza lá, Elton? Entrega, nós temos... O Elton já recebeu. Nós temos entrega de pizza, nós temos entrega de sanduíche em casa. Nós fizemos até a promoção aqui, aquela vez. Ah, é verdade. A Estação 26 fez uma promoção aí de um que entrega pizza lá na 26 de setembro. Tem uma moça lá aí. Você compartilha, viu, Elton? Para lembrar aí, porque a gente está falando aqui com os ouvintes da TV Estação 26, e o pessoal da 26 de setembro que está acompanhando agora, que realmente, né, 26 de setembro não é tão assim, né, que não tenha uma população que precise de melhoria. Então, você que é candidato, né, ou candidata aí, nós temos aqui a Luana, que é lá do 26 de setembro, veio como candidata na Coragem, né, Luana? Então, a Luana vai falar um pouquinho das dificuldades dela enquanto candidata, e para a gente finalizar o nosso programa daqui um pouco, eu quero que você fale um pouquinho aqui, quais foram as suas dificuldades enquanto candidata, e o que foi bom para você aí nessa política de 2018? Antes de falar aqui um pouquinho, eu quero falar também, a gente estava falando de alimentação, lá na Rua 2 tem um restaurante de uma família, gente, que a comida lá é uma delícia, então eu perguntei o nome para eles, eles me falaram que é o Restaurante Azul, fica na ponta de lá da Rua 2, então lá dá para você fazer um almocinho assim, ó, bem gostosinho com a família aí, final de semana, é carne assada o tempo inteiro, né, acrescente na questão do comércio lá, está bem positiva. Voltando aqui, as dificuldades durante a campanha são muitas, né, a gente tem muitos obstáculos e tal. O PRB, ele tem me apoiado nessa questão das propagandas, de material, todo esse acolhimento eu recebi no PRB, é tanto que quando eu fui escolher o meu partido, eu analisei bem o PRB para poder fazer essa escolha, né. Mas o problema que a gente tem é na questão em relação ao tempo, né, porque muitos recursos, quando eles chegam, a gente já tem um tempo curto para se organizar, né. Então, assim, hoje o que eu percebi, maior dificuldade, assim, nessa questão do tempo. Mas em relação ao apoio do partido, é, o partido tem me fornecido apoio em relação às necessidades de uma campanha. Agora, a outra questão que você falou é a do... Ah, a gente pode falar aqui o que é que precisa melhorar e o que é que você se sentiu favorecido aí nessas eleições de 2018. Que alguma coisa também deve ter acontecido para você pensar assim, eu vou continuar, mesmo que eu não seja eleita, estarei pronta aí para o próximo pleito. E eu sendo eleita, vou trabalhar pela comunidade. É. Eu sempre quis trabalhar com o Instituto Voltar da Mulher. Independente de ganhar ou perder, eu quero trabalhar com esse instituto, que é onde pode acompanhar, onde a gente pode acompanhar as crianças no seu horário contrário, fazendo atendimento de balé e tal. Então, assim, é um sonho que eu sempre tive e que agora eu vejo bem mais próximo de conseguir, né. Eu tenho muitos amigos que entraram na causa e que vestiram a camisa e, assim, isso me ajudou muito. Pessoas que me acompanham na minha página, eu quero até mandar um beijo agora para eles, as pessoas que me acompanham lá na minha página, que me procuram. Luana, ó, a gente quer uma reunião aqui. Inclusive, agora eu quero mandar um abraço e um beijo para o pessoal lá de São Sebastião, que tem me recebido, que me recebeu tão bem. O pessoal da Asa Norte, Águas Claras, né. O pessoal aqui de Ceilândia, as mães da escola que eu trabalho, que sempre são tão maravilhosas e que têm me ajudado tanto nessa luta. Então, assim, uma coisa que eu vejo e que sempre foi positiva em minha vida é essa questão de trabalhar com pessoas, de ter pessoas unidas à mesma causa, à minha mesma, a uma causa minha, né. Porque eu sempre gostei muito de lutar, de trabalhar com causas sociais, mas eu também nunca gostei muito de expor as causas sociais em que eu trabalho, porque eu acho que se você tem que aparecer em alguma coisa, não é aparecer mostrando as causas sociais que você faz. Porque se você faz, você está fazendo de coração, você não precisa estar divulgando para mostrar aquilo que você faz, né. Então, assim, as pessoas que caminham comigo, o apoio que têm me dado, eu tenho recebido muito apoio da comunidade de Itaguatinga, eu quero agradecer também. Vicente Pires me acolheu de braços abertos, né. A cidade de Estrutural, as pessoas que me procuraram, as pessoas que estão comigo nessa luta, eu quero agradecer agora, quero dar o meu agradecimento à minha família, que sempre esteve junto comigo em todas as causas, as professoras que trabalham junto comigo, que estão dedicando um pouco do seu tempo para me ajudar. Então, assim, o que eu tiro de bom nisso, de positivo, é a questão de que a gente sabe que existe pessoas boas e que querem ajudar o próximo, né. Então, assim, eu quero ter essas pessoas junto comigo, porque são pessoas de bem, pessoas que fazem para o outro aquilo que acham que deve fazer, né, sem nenhum interesse. E eu falo muito hoje, em dia, é na questão da velha política, que é aquela política, ah, eu te dei e depois eu quero receber. Eu não tenho isso junto comigo. As pessoas que trabalham junto comigo, elas são pessoas comprometidas, pessoas que pensam na renovação, são pessoas que estão junto comigo porque realmente querem o melhor para o DF, e a gente não vai ter essa velha política de troca porque a gente é renovação, e renovação se começa renovando. Então, nessa campanha de 2018, aí, a Luana Lima, candidata a deputada distrital, ficou mais conhecida, né, recebeu apoio e a Luana também foi ouvida, né, Luana, que esse contato com os eleitores... Fala aí um pouquinho como foi o seu contato com os eleitores aí, a receptividade e é igual você falou, as pessoas se identificam com o candidato, né, Luana? Se identificam. Muitas pessoas, eu já venho com um trabalho na causa do empoderamento da mulher, eu sou modelo plus size, então, como a gente já vem fazendo um trabalho nesse meio, muitas dessas pessoas já me conheciam e já me acompanhavam, né, então, assim, eu já tinha 26 mil seguidores lá na minha página, vocês podem ir lá conhecer um pouco mais do meu trabalho, que é Luana Lima, modelo plus size. Lá, eu já tinha bastante seguidores, então, assim, quando eu fui para a rua, eu me deparei com esses seguidores, que começaram essa caminhada junto comigo, né, então, assim, a gente começou a fazer essa corrente do bem, as minhas amigas perto de mim, que me apresentavam para outras pessoas, e nisso a corrente foi crescendo. A gente foi agendando reuniões em vários lugares, né, porque, assim, a pessoa sabe, quando a pessoa ouve a outra, que realmente vê que a pessoa vai trabalhar em pró do povo e que está na defesa do que é bom, que tem uma renovação com proposta, as pessoas vão junto, as pessoas caminham junto, então, assim, eu sou muito grata e feliz por ter essas pessoas caminhando junto comigo, né, a gente está na última semana, na reta final, assim, e eu quero agradecer muito essas pessoas por poder contar com vocês, né, por poder, por terem me aceito tão bem, por estarem caminhando comigo de uma forma tão prazerosa. É isso aí, as eleições de 2018 estão mostrando aí que estão sendo diferentes, né, essas eleições, aquelas pessoas que sempre trabalharam em campanhas eleitorais estão sentindo aí a diferença, né. Lógico que a gente sabe que tem muita coisa aí para avançar, principalmente na divisão dos recursos, né, público aí, principalmente para as mulheres, viu, então, todas as candidatas que têm passado aqui, a gente sabe que os partidos, né, têm acolhido, dado material, mas está faltando mais um pouquinho de boa vontade com as mulheres aí, para ver as necessidades dessas mulheres. Então, o programa Mulheres em Foco, do Distrito Federal, candidata 2018, já está aí também na reta final, mas o programa Mulheres em Foco, do Distrito Federal, vai dar continuidade depois das eleições, para que essas mulheres, sendo eleitas ou não, elas possam voltar aqui, e nós vamos fazer grupo para ir cobrar, viu, Luana? Isso mesmo. Nós vamos fazer grupo aí, cobrar, falar assim, ó, 26 de setembro, precisa aí de uma assistência social. Então, a Luana vai estar aí conosco, né, Luana? Com certeza. Vamos estar aí juntas aí, fazendo matérias, mostrando aí ao vivo, né, para a comunidade, mostrando ao vivo aí para as pessoas que estamos acompanhando, porque tem muito, muito candidato que veio aqui, que vai estar nas nossas redes sociais, então, não vai ser por falta de informação, viu, Luana? É verdade. A informação, ela move, né, porque a partir do momento em que a pessoa tem acesso à informação, ela consegue hoje fazer uma cobrança diferente, então, a gente precisa dessa união de pessoas para que, realmente, quem chegue lá consiga ter voz. O povo precisa ter voz, né, e através dessas cobranças, das associações, das ONGs, das visitas, é que isso vai acontecer, né? Então, precisa mesmo da comunidade estar empenhada, estar envolvida para trabalhar nessa busca da melhoria. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal vai estar andando aí pela Câmara Legislativa, nós vamos estar andando aí pelo Senado Federal, pela Câmara Federal, porque eu sempre gostei de estar lá, né? Às vezes, eu ficava no anonimato, mas sempre eu estava participando ali de uma plenária, porque eu queria conhecer, né? Eu queria saber como que essas casas de poder funcionam. Então, eu comecei a conhecer um pouco. Eu sempre gostei de política, mas eu nunca tive uma orientação política, né? Mas nós, mulheres, que temos que buscar essas informações. Então, o pessoal fala, as mulheres não se interessam por política. Às vezes, a mulher se interessa, sim, mas ela não é informada, né? Porque tem mulheres que chegam, às vezes, elas querem ser vistas e os partidos não enxergam essas mulheres. Então, 2018 aí, para começar a diferença, né, Luana? E começando a diferença aí com Luana, candidata a deputada distrital. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí. Peça o seu voto, que é o seu direito, né? Enquanto mulher, peça voto aí para os eleitores e para as eleitoras, que mulheres, né? Possam votar em mulheres, mas também a gente sabe que o voto é aberto. A mulher tem o livre-arbítrio de votar em uma mulher ou em um homem. Mas se nós queremos fortalecer, queremos mais mulher na política, peça aí seu voto, Luana. Então, gente, nós estamos na reta final. Chegou o momento de renovação. Pessoas comprometidas com o povo, pessoas que olhem realmente para a necessidade da população. É hora de darmos as mãos e irmos à luta. Eu preciso que vocês caminhem junto comigo e me ajudem nessa corrente do bem. Agora é momento final, é hora de você conseguir, de me ajudar, buscar o seu vizinho, a sua amiga e juntos buscarmos essa renovação. Renovação com ética, transparência, pessoas que realmente sejam comprometidas com o povo, pessoas que entendam a necessidade do povo e que lute por eles. Então, eu conto com você, eu conto com o seu voto. Meu nome é Luana Lima, 10600, por mais educação e igualdade, na defesa das mulheres, na melhoria de qualidade de vida para os idosos, as pessoas com necessidades especiais. Eu tenho certeza e eu firmo esse compromisso com vocês, de que eu lutarei arduamente nessa defesa. É isso aí, Mulheres em Foco do Distrito Federal. Terminando aí mais um bloco candidatas 2018 aqui com a Luana Lima, candidata do PRB do Distrito Federal e ela é candidata a deputada distrital. Então, você que gostou aí da ideia da Luana, da fala da Luana, né? Faça a escolha certa, você é livre para votar, você é livre para escolher. E a TV Web Estação 26 tem o programa aí do Carlos Roberto, né? Estação Entrevista, tem o programa aí do Ielto Ferreira também, nessas eleições de 2018. Então, lá tem homem, tem mulheres. Aqui no Mulheres em Foco, teve mais mulheres do que homens, mas nós não demos a vantagem para ninguém não, tá? Porque o programa aí do Ielto Ferreira, o programa do Carlos Roberto, trouxe muitos homens e ainda também ajudaram aí as mulheres e a gente fica muito feliz. E nós, mulheres, agradecemos a eles, né, Luana? Isso mesmo. Agradecemos ao Ielto e ao Carlos aí... É verdade. ...por abrir espaço para as mulheres. E uma coisa que é muito importante lembrar, não venda o seu voto. Não deixe de votar, vá lá, escolha o seu representante, não deixe quem gosta da política decidir o seu futuro. Vá lá, tenha consciência na escolha, analise a vida do seu candidato, tire ficha suja da sua vida. A gente está num momento em que a gente precisa de renovação política e de pessoas comprometidas. Não venda o voto, seja consciente, não anule, escolha o seu representante, porque aí fica mais fácil de você cobrar. É isso aí, mulheres em foco do Distrito Federal. Daqui um pouquinho voltamos aí às 11 horas com a candidata a deputada federal, Celina Leão, do Partido Progressista. Vamos falar um pouquinho aqui, né, da Câmara Legislativa, onde a Celina atuou aí na Procuradoria da Mulher. E você que é candidata, que tem candidatas aqui acompanhando agora a entrevista da Luana. Vamos ver aí vocês, viu? Vocês que são candidatas, que vão estar assumindo a Câmara Legislativa. É como a Celina lá falou, né, está deixando a Procuradoria da Mulher. Então, essas candidatas eleitas não podem deixar que a Procuradoria da Mulher morra. Então, a Procuradoria da Mulher vai se fortalecer mais ainda com essas candidatas, né, Luana? Com certeza. É isso aí, mulheres em foco do Distrito Federal. Encerra agora às 10 horas e 48 minutos com a apresentação aqui da candidata Luana Lima, do PRB Distrito Federal, candidata a deputada distrital. Você que é apoiador da Luana aí, compartilha esse vídeo, curta, deixe seus comentários. E vamos aí, né, através desse vídeo e vários outros vídeos que nós temos aí da Luana, para que você, eleitora e eleitora, possa, né, avaliar a candidata e dar o seu voto de confiança. Então, mulheres em foco do Distrito Federal, encerra dizendo, vote consciente, vote em mulheres. Esse é o nosso pedido e o nosso foco. Obrigada. Obrigada, viu, Luana? Obrigada a você. Obrigada.